Sente tua palavra em minha pele, eu sou aquela que te serve Estamos de volta com o programa Tudo Mais Com essa minha querida, amiga, amiga Gente, você não acredita? O nosso diretor tá louco comigo, meu diretor Pelo amor de Deus, para de falar que eu preciso gravar Fala, a gente precisa marcar uma semana aí Pra gente colocar tudo em outro programa Pra botar todo o papo em dia Porque um só não vai dar não Não, a gente precisa realmente ter mais esses encontros Porque é tão bom a gente encontrar A gente tá no mesmo espírito da gente É verdade, é bom demais A gente tá aqui andando no seu condomínio Condomínio gostoso, né? Bem silencioso, a gente vê as crianças passando Você mora aqui há muito tempo? Moro aqui há 4 anos Tá indo pro quinto E as crianças ficam soltas É uma benção mesmo, é bem tranquilo pra educar eles Você tem dois filhos Um vai fazer 4 agora em dezembro E o outro vai fazer 9 também em dezembro Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu não... E vai vir uma menininha por aí futuramente? Não, a gente não já parou Já tá bem, deu uma paradinha Meu marido já tá forçando Amor, já quero o segundo Mas eu super indico É bom ter dois, né? É muito bom Que eles crescem juntos Eles são super amigos, sabe? É muito gostoso você ver ele e seu filho Praticar aquilo que ele aprende na palavra Um com o outro Pra mãe é delicioso Você é carioca? Sou carioca Não parece não, né? Sou catapagada assim Mas sou carioca Minha família tem descendência francesa Portuguesa Aí eu saí assim Apurada assim do branco Que horror Mas pedi a Deus Falei Senhor, me dá filhos morenos? Eles são morenos E eles são morenos Que lindo É lindo Lindo Os moreminhos A minha filha, ela é... Gente, posso ficar aqui? A minha filha, ela é... Ela não é branquinha também Ela pega um sozinho e já fica pretinha Agora sua cor é esculacho, né? É, não Minha do amor Tipo, meu avô era preto, né? Ah, adoro A minha avô era negro Aí A pele não envelhece, gente Ai, obrigada, Jesus É tudo de bom Tô chegando daqui a um tempo no 30 Tô precisando dessa palavra de Deus Ah, amém Vai ser Você gosta de morar aqui no Rio? Eu adoro Eu gosto muito de viajar e tal Tem vários lugares que às vezes eu fico empolgada Mas realmente quando eu chego no Rio O Rio gostoso demais, né? É uma cidade maravilhosa Eu sempre falo pro meu marido Tem algo diferente nessa cidade? É, eu não sei explicar Mas assim, eu realmente gosto muito Adoro O seu marido é daqui? O Suliva não Não, o Suliva ele é de Pernambuco, né? E aí ele vem pra cá muito novinho E assim, ele fala que é um carioca de Pernambuco A gente depois tem que fazer um programa com ele Pra contar um pouco da história dele A história é muito emocionante Eu vou arrumar mil motivos pra você voltar Eu preciso voltar aqui Ah, eu adorei Ele tem uma história muito bacana Aquele Dois irmãos que morreram, né? De fome Sim, a história dele realmente é um testemunho Um testemunho de superação, de vida Desde o nascimento ali Do ventre da mãe E a necessidade de fome Perdeu realmente os irmãozinhos Pela falta de comida Falta de água Aquela coisa do Nordeste Que até hoje, infelizmente, você encontra muito E por isso que tem vários projetos sociais Tudo que a gente pode, a gente ajuda E quem tiver interesse também Que a gente possa ajudar Estamos aí E assim, veio pro Rio Ficou na rua Quatro meses na rua Porque ele não queria aquela situação Pro futuro E quatro meses na rua Pra chegar o que ele é hoje Pra morar onde ele mora Tudo pela graça O que ele pode dizer Porque é importante que você trabalhe Pra conseguir ele se estabilizar Pra conseguir realmente Deus fala, né? Sempre bater a porta Vem pra trabalhar E a gente vai conseguir aquilo que ele fala Não tô por conta É verdade É desse jeito Eu amei te conhecer Ah, eu também Nossa, você Sabe quando bate Sabe, gente, quando o coração bate O espírito bate Tudo bate É um encontro marcado É um encontro Eu amei te conhecer Amei conhecer essa história maravilhosa E a gente pode sentir, né? Deus através da sua vida Quando você fala Você fala com sinceridade Do amor de Jesus Então eu desejo pra vocês Que por onde vocês passarem Por esse mundo afora Vocês possam levar essa palavra de Cristo Possam brilhar No meio da escuridão Que foi pra isso que Deus me chamou E que você continue Essa pessoa simpática Maravilhosa Cheia de Jesus Eu recebo muito E eu quero dar um testemunho Dizer que Se tem uma pessoa que fala Com o olho, gente Nayane Gente, o olho dessa pessoa Ela nos diz Tudo que a gente precisa de saber É pura unção E realmente Por isso que a gente reconhece ali A gente vê o Espírito Santo Através dos seus olhos É demais Então Estamos aqui E vamos seguir juntas Com certeza Deus vai Nos unir mais ainda Vai sim Vamos fazer a obra Vamos fazer o inferno Ficar ali O diabo vai ter Sair retirada Amém 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 Deixa eu te dar um abraço Que Deus te abençoe Amém E eu quero Vamos continuar andando um pouquinho Vamos, né Gente, eu já estou profetizando Uma casa aqui nesse condomínio Pode? Pode Eu estou profetizando uma casa aqui Para ser vizinha da minha amiga E olha, eu quero agradecer você Um beijo grande Todos os telespectadores E até o próximo programa Tudo mais Vamos entrar O que foi, diretor? Ah, sim, diretor? Eu estou na frente da casa dela E agora nós vamos entrar E você vai ficar aí na sua casa, baby Sorry Um beijo grande E até o próximo programa Tudo mais Tchau, tchau Vamos lá, então A gente invadiu a sua casa, né? Não, não Vocês estão mais que convidados Onde vivem só pelo ouro Uns vivem só pelo jogo Sem Deus Sem Deus Sem Deus Sem Deus Sem Deus Alguns só querem poder Outros só querem viver Sem Deus Sem Deus E eu te pergunto E eu te pergunto O que é seu mundo Onde está seu amor mais profundo Não deixe o mal te convidar Vem que a luz te encontrar Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Onde está seu amor mais profundo Oh my God Me, mais Me, mais E isidem O que é isso?